Olá, meu Deus. Jogi Sardin, ele também está chegando para o Krikshet Maharaj. Ele tem que... Você vai atingir? Ele está chegando, né? Ele está chegando aqui. Mas o Krikshet Maharaj não está chegando. Quando o Sringerish, ele amaldiçoou o Krikshet Maharaj. Em sete dias, ele seria picado pela serpente Takusha. E ele morreria. Então, ele chamou muitos... Eriks, Munis. E eles o aconselharam a estudar os Vedas. Então, ele reuniu diversos... Então, o Sukadeva Goswami veio e ele disse... Maraj Parikshita. Você deve ouvir... Chimad Bhakavta Katamurita. Então, você irá alcançar a sua perfeição máxima. Então, por sete dias e sete noites... Sukadeva Goswami Maharaj, ele... O Sukadeva Goswami Padre, ele falou sobre... Chimad Bhakavta falou sobre... Krishna Lila Katara. Então, depois de sete dias... A serpente Takusha veio e o picou. Então, ele... Deixou esse mundo material... E alcançou o Senhor. Então, de forma simples... Parikshita Maharaj... Deixou esse mundo... Parikshita Maharaj... Ele discutiu... Dos lábios de Laltaji... Sukadeva Goswami... Ele disse... Chimad Bhakavatam... Por isso... Deixou esse mundo... Devu... Parikshita Maharaj... Deixou esse filho... Ele... Passou o filho do... O... 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 Do... O... Do... Desilu... Então, o neto de Parikshita Maharaj... Então o filho de Parajitmaraj é Dhyanmenjaya, quando Dhyanmenjaya, ele ouviu que a serpente Taksha picou seu pai e o seu pai deixou o corpo, então Dhyanmenjaya, ele ficou muito bravo. Então Dhyanmenjaya, ele fez esse sacrifício de fogo especial, que chama-se Sarvacodamsa, para destruir todas as serpentes. Então ele fez esse sacrifício de fogo, então esse é Sarvacodamsa, sacrifício de fogo para destruir todas as serpentes. Estão todas as serpentes, tem que morrer. Porque Taksha picou seu pai, seu pai Parajitmaraj. Então por isso o Dhyanmenjaya, ele ficou muito bravo. E ele chamou todos os rishas muito poderosos, que eles conhecem o passado, o presente e o futuro, e que são peritos em fazer sacrifício de fogo. Então o Sarvacodamsa, para destruir todas as serpentes em seu sacrifício de fogo, então os rishas imunes eles vieram e fizeram esse sacrifício de fogo. Então o Sarvacodamsa, o Sarvacodamsa, o Sarvacodamsa, o Sarvacodamsa. Estão todos os brahmanas estavam jogando os ingredientes no fogo, fazendo sacrifício de fogo e quase todas as serpentes morreram e o último nome estava vindo, Takusha, a serpente que picou seu pai, Prekishit Maharaja. Os rixas imunes cantaram, On Takushaya Namaha, muito poderosa e muito venenosa. Então Takusha ficou com medo. Então Takusha se enrolou no trono de Indra. E os rixas imunes cantando o nome de Takusha. Mas os rixas imunes, esse mantra é muito poderoso. Então Indra, o seu trono e a Takusha estavam vindo. Então Indra, o seu trono e a Takusha estavam vindo. Porque os rixas imunes eram extremamente poderosos. Os mantras que eles estavam cantando eram muito poderosos. Então quando Indra, o seu trono e a serpente Takusha estavam prestes a entrar no fogo. E naquele momento Jaimini Rishi. Vyasadeva tem quatro discípulos proeminentes. Dentre os quatro discípulos de Vyasadeva, um deles é Jaimini. Então os quatro são Jaimini. E aí, o seu trono e a Serpenteva, um deles é Jaimini. Então Jaimini, o seu trono e a Serpenteva, um deles é Jaimini. Então, a Serpenteva, um deles é Jaimini. Você é ele, eles não sabem o que eles estão, mas não sabem o que eles estão. Então, Jaimini e o seu trono e a Serpentevão, um deles é Jair, O meu amigo, João, que a Serpenteva e a Serpenteva, um deles é ele. Então, Jaimini e Rishi. Então, Jaimini, Rishi, disse para a Jaimini. Não, 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 não. Vai dar uma tradição pra quem? Poi na... Tá escrito aí? Poi xampan Poi xampan Então, os quatro discípulos são Jemini, Poila, Jemini, Bishampayam, Sumanto, Então, Jemini, Dish, disse, você é muito afortunado, você não deve se vingar. Matar as entidades vivas, isso é um pecado. Matar as entidades vivas, isso é um pecado. Então, Jemini, Dish, disse, ó, Janu Menjai, na verdade, o seu pai, Parakshetu Maharaj, quando ele ouviu Harikata, ele alcançou a morada do Senhor, e especialmente o seu pai, Parakshetu Maharaj, ele alcançou o Goloka Grindavan, E ele recebeu a forma de Gopi Bhav Então a forma espiritual de Parakshita Maharaj é de uma Gopi Ele obteve a forma de uma Gopi Bhav A forma de Sukha Dev Goswami Então o Sukha Dev Goswami ele é o papagaio de Shri Matarática Ele é Shri Asuka E Parakshita Maharaj Gopi Bhav Então na verdade Parakshita Maharaj ele é uma serva muito querida de Shri Matarática E em Krishna Lula a sua forma é de uma Gopi E agora ele está fazendo essa Lula como Parakshita Maharaj E Shukha Dev Goswami Pada A sua forma transcendental é Shri Asuka Então é um papagaio muito querido próximo de Shri Matarática Então quem é superior? Parakshita Maharaj ou Sukha Dev Goswami Pada? Parakshita Maharaj Parakshita Maharaj Porque a forma transcendental dele é de uma Gopi Então o Sukha Dev Goswami é um papagaio mas ele é muito querido por Shri Matarática também Então assim Jemini Rishi ele disse Pra Jan Menjai Na verdade o seu pai ele alcançou o Goloka Brindavan E Takshita Maharaj apenas veio e picou esse corpo material Antes da serpente Takshita ter picado o seu pai Ele já tinha alcançado o Goloka Brindavan Que ele alcançou o Goloka Brindavan com o seu corpo transcendental E de acordo com Porque o seu pai ele ouviu Shri Matarática O seu pai ele ouviu Shri Matarática Porque o seu pai Parakshita Maharaj ele ouviu Shri Matarática Shri Matarática Shri Matarática E quem escuta Krishna Katarática Bhagavata Katarática Então ele irá alcançar Goloka Brindavan Na verdade Takshita não picou o seu pai Você deve ouvir Bhagavata Katarática Então Então Jemini Rishi disse Pare esse Esse sacrifício de fogo Escute Bhagavata Katarática Bhagavata Katarática Então Jemini Rishi disse Pare esse Esse sacrifício de fogo Então Porque eu estava presente naquela Assembleia Quando o Sugadeva Goswami Padre ele falou Bhagavata Katarática Para Parakshita Maharaj Então Jemini Rishi Ele também estava presente lá Ele disse Ele disse Eu ouvi Todo esse Katarática Bhagavata Katarática Então a sua vida vai Estourada em seguida E você irá alcançar Goloka Brindavan Então Se você escuta Bhagavata Katarática Se você escuta Bhagavata Katarática Então sua mente nunca Fica perturbada Então Jemini Rishi Ele disse Ele disse Por favor me fale Esse Bhagavata Katarática Que você ouviu Da boca de Lota Diz Sukadeva Goswami Padre Porque meu pai Ele também ouviu Bhagavata Katar Diz Sukadeva Goswami Padre Então eu quero ouvir Bhagavata Katarática Dos seus lábios de lótus Então Jemini Rishi Então Jemini Rishi Ele falou Chamando Bhagavatam Para Jnmanjaya Então Bhagavatam Ele tem muitos oradores E muitos ouvintes Então Quando Parikshit Maharaj Então Quando Parikshit Maharaj Então Quando Parikshit Maharaj Ele Ela disse Oh meu filho Parikshit Eu não consigo compreender esse Bhagavata Katarática Eu tenho duas perguntas Então Por isso eu tenho duas perguntas A primeira pergunta é A primeira pergunta é Aquele que escuta Bhagavata Katar ele vai alcançar o mundo transcendental Então Todos vão para o Guru Vrindavana Ou Vão para locais distintos Qual o destino daqueles que escutam Bhagavata Katarática Qual o destino daqueles que escutam Bhagavata Katarática Então Mãe Outra Ela perguntou Ela perguntou para Parikshit Maharaj Ela perguntou para Parikshit Maharaj E ela disse Oh meu filho eu não consigo entender Porque O que O que O que O que O que O que sobre Krishna Prema, Aradhyabhagavam Jajitara O Shemad Bhagata fala sobre o Brajapê mais elevado e dentre os Brajapassas o prêmio é de Shematerad Então por isso ela não consegue entender a estátua sedentária Por isso tem duas perguntas Quando todos os devotos são liberados desse mundo material Então eles todos irão para o mundo espiritual Mas para onde eles vão? E outra pergunta é Ele falou muito Tata Siddhanta para Prekshit Maharaja Ele falou sobre Radhika Tata Falando sobre os Reis Falando sobre história Falando sobre a dinastia de diferentes Reis Se você lê o Shemad Bhagata Então a história de muitas dinastias de Reis está presente lá E não é fácil lembrar da dinastia deles Muitos Reis vieram e fizeram muitos sacrifícios de fogo Então para isso eu não consigo entender Então qual é o propósito de ouvir o Shemad Bhagata? Então se você escuta o Shemad Bhagata Então se você escuta o Shemad Bhagata Existem muitas histórias Existem muitas histórias E eu não consigo entender Então por favor Isso o Mãe está dizendo Me explique o Shemad Bhagata O Shemad Bhagata O Bhagata O Bhagata O Bhagata O Bhagata O Bhagata O Bhagata Então Diferentes tipos de devotos De acordo com a sua raça Eles irão alcançar O Bhagavata O Bhagavata O Bhagavata O Bhagavata O Bhagavata Então alguns aí Vai Kunta, Iodhya Dvaraka, Mathura E Goloka Vrindhavara E mesmo Goloka Vrindhavara E a partir de diferentes raças Como Sakavatsalya E Madurya Também existem diferentes De Madurya Então Alguns são São mandatumica E outros são kamatmikas e existem dois tipos de kamatmikas, um é Sambogichamai e outro é Tatatavahavichamai. Então, há vários tipos de kamatmikas, um de um grande milho, um milho de um grande milho de um milho de um milho de um milho de um milho. Então esses diferentes humores, é como se fossem diferentes departamentos, diferentes categorias. Então nos Estados Unidos, compartimentos, como nos Estados Unidos tem aqueles galpões onde tem um World Trade Center, tinha 110 andares. Então no mundo transcendental é chamado Chidam, Chidam significa o Mundo Transcendental. O Mundo Transcendental começa aonde? De Vaikuntha até Golokabrindavan. Existem diferentes andares como Santa, Dasya, Sakya, Batsari, Madhuriya. Então existem diferentes especialidades. Mas Mãe Outara disse, isso é muito difícil de compreender. O Mundo Transcendental explica de uma maneira muito simples. Diferentes personalidades, então um é Gopakumara e o outro é Naradaresha. Naradaresha e Naradaresha, a história de Naradaresha. Até diferentes discípulos, falam que não sou superior. Então Naradaresha vem e fala, você é o melhor do recipiente de Deus. E aí os devados falam, não, não, eu sou muito insignificante, eu não tenho bacta, eu não tenho nada. Então tem essa história, Narada Charity. E tem a história de Gopukumara, Gopukumara Katah, que é muito simples, mas é ainda mais doce. Então, Narada Charity explica cinco tipos de devotos, então são cinco tipos. Então, dentre todos os devotos, os brajabassides são... A joia da coroa, e dentre os brajabassides de materata, que é a mais elevada. E o Katah de Gopukumara é extremamente doce. Então, Gopukumara, ele contou a sua própria realização para o seu discípulo... Gopukumara. Gopukumara. Matur Brahman. O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é brajabass? Brasil é Brajabass. brasil brama que brama que você é? brasil brama minas brama minas brama minas brama minas brama vocês estão cantando santos nomes não precisa brincar, vamos escutar a rica está ouvindo ou não? ou está dormindo? então Gopakumara falou da sua própria vida para o seu discípulo maturo brama ou jana sarman então na verdade existia esse brama imatura e por isso chamam ele de maturo brama ele não conseguia manter a sua família com as suas atividades bramínicas existem seis atividades bramínicas então fazer o sacrifício de fogo jorjan e também ensinar os outros adhyam sobre o shastra então receber doação também dar doações para os outros então os bramas de Kali Yuga eles não querem dar doações eles só querem receber eles não querem dar eles não querem dar eles não querem dar eles só querem receber então esse maturo brama não conseguia manter a sua vida com as suas atividades bramínicas então ele deixou então ele deixou matura ele foi para afsam pra jates e 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 Então, esse Matur Brahma foi até para Jotishpur. Mas todo o seu negócio falhou. Tudo vem do seu karma prévio. E todos os negócios dele faliram. Então, se na vida passada você fez doações, então nessa vida você irá conseguir. Então, na vida passada você não fez nenhuma doação, nenhuma caridade. Então, como você vai conseguir dinheiro? Então, por isso que a maioria dos cristãos, eles fazem doações. Para que na próxima vida eles tenham muito dinheiro. Então, na vida passada você faz atividades boas, então você querendo ou não tudo virá atrás de você. Então, uma pessoa ela é muito rica e a outra é muito pobre. Por que isso? Porque na vida passada ele fez atividades pedosas, fez doações e ajudou as pessoas. E por isso muito dinheiro está vindo. E a outra pessoa ela não serviu as pessoas, não serviu o Guru Vaishnavas, não deu doações para ninguém. Apenas comendo e dormindo. Então, como é possível que nessa vida ele obtém dinheiro? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse Matur Brahma, ele investiu seu dinheiro no negócio, mas esse negócio ele faliu. E ele não tinha mais dinheiro nem mesmo para comprar alimentos. Um dia ele estava indo de um local até o outro e ele estava muito cansado. Então, ele veio de um templo de... Porque ele não comia, tomia nem bebia nada. E ele chegou até esse templo de Kamakshadevi. Então, da deusa Durga. Então, um templo de Devi. Então, ele estava muito cansado e aí ele dormiu. Slept. 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 E então, Kamakhaadevi apresceu no seu sonho. E ela disse... Ei Brahma, cante esse mantra. Qual mantra? Gopala Mantra. Saraksha Gopala Mantra. Saraksha Gopala Mantra. O Palamantra é de seis sílabas. E depois de se banhar no Vishram Ghat, você deve ir para Vrindavana até o Keshe Ghat. Então a sua vida será bem sucedida. Então ele acordou e aí ele se banhou. Ele está em Asama ainda. Então ele se banhou no Karmanachan em Bihar. Se você se banha nesse rio, todo o seu Karman é destruído. Então se você se banha nesse rio, todo o seu Karman é destruído. Então ele se banhe em Bihar. Então ele se banhou no Ganga, em Caxi, em Baranasi. Então ele veio em Triveni, onde os três rios se encontram, Ganga Jamuna Sarasvati. Então ele veio em Mathura. E Mathura ele fez a Chamana no Vishramgat e aí ele foi até o... Chegou até o Keshigata em Vrindavan. Então Mathura Brahma ele viu... Então uma pessoa jovem, absurda, cantando os santos nomes. Então quando ele prestou reverências a ele, ele sorriu e ele abriu os olhos e disse... Ei Mathura Brahma, você recebeu o Gopala Mantra de Devi. Qual mantra? Gopala Mantra. Gopala Mantra. Gopala Mantra é muito poderoso. E um dos nomes de Gopala Mantra é Mantra Raj. O mantra se chama... Mas ele cantava Saraksha Gopala Mantra, o Gopala Mantra de seis sílabas. Agora a gente canta Astakshar Gopala Mantra de dezoito sílabas. O Gopala Mantra de dezoito sílabas. Então, naquele momento, o Gopala Mantra ficou muito surpreso. Ele falou, como que essa pessoa sabe que eu recebi Gopala Mantra? Porque eu recebi no sonho e eu não falei para ninguém. Então, ele ficou muito surpreso. Ele perguntou, como você saber? E aí, Gopakumara disse, eu sei de tudo. Então, ele se rendeu a ele e ele disse, Gopakumara disse, é o Maturubrahman. Seu nome é Janu Masaru, né? Na verdade, eu vim de Goloka Brindavan, Shumateradika me mandou para até você. O meu nome é Gopakumara. Então, um dia eu estava pastorendo as vacas com Krishna. E Shumateradika me disse, hoje você não vai pastorear as vacas. O seu discípulo, Maturubrahman, Janasarma, ele está lá. Então, você deve ir até o mundo material e trazê-lo. Então, por isso eu vim até aqui. Mas, como eu fiz Bajinissadana aí, alcancei a minha perfeição. Então, Gopakumara começou a falar a sua própria história de vida para o seu discípulo, Maturubrahman, ou Janasarma. Ele disse, é Maturubrahman. Na verdade, eu nasci... Gopadainesti. Gopadainesti. Giriraj. Gopadana. Gopadainesti. E na lapa... Giraj. Então, eu nasci na dinastia dos Gopas, no... Gopadainesti. O que? Lapa Giraj? Gopadainesti. Gopadainesti. A beira... A beira de Giraj Gopadana. Um dia, eu vim nesse lugar. Qual lugar? Keshigat. Keshigat. Nesse mesmo Keshigat, eu encontrei o meu Guru Jayanta. Então, nesse mesmo Keshigat, eu encontrei o meu Guru Jayanta. Que eu recebi... Que eu recebi... Que você recebeu de Devi Durga Kamakshan. Na verdade, esse Kata é muito doce. Gopikumara, ele disse... Quando o meu Guru Deva me deu esse mantra... Então, o meu Guru Deva, ele desmaiou. Se o meu Guru Deva, ele nem mesmo me disse o significado desse mantra, nem como cantar esse mantra. Porque se você cantar esse mantra, existem regras e regulações. Existem cinco regras. Mantra Tati Intanam. Você precisa se lembrar do mantra... Mantra Adhistrati Devata, a deidade que presidiu o mantra. Naya Samudra. Prapati Saranadata. Mantra Tati Intanam. Então, primeiro é Mantra Tati Intanam. Meditar na deidade do mantra. Segundo, Naya Samudra. Então, como cantar esse mantra? Qual a posição? Que tipo de mudra? Como posicionar os dedos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Então, quantas vezes você tem que cantar cada mantra? Mas, meu Guru Deva não me disse nada disso. Porque ele desmaiou completamente. Então, eu não sabia como cantar. Mas, de acordo com a instrução do meu Guru, todos os dias eu cantava esse mantra. Então, eu tinha muita fé nas instruções do meu Guru. Então, agora todo mundo tomou a prechada. Então, a noite pode falar sobre o Gopo Kumara Katar. Então, o Gopo Kumara, ele contou completamente a sua vida. A história da sua vida. Abaixa um pouco isso aí. A história da sua vida. A história da sua vida. A história da sua vida. E aí A história da sua vida. E aí Amém. Amém.